Fim do dia no Main Event do Póquer Stars ao Verde Póquer Season e estou na companhia do Team Póquer Stars para o Henrique Pinho. Henrique, como é que foi este dia? Foi bastante bom, estou contente com o póquer que fiz, na realidade tenho 71 mil fichas, não tivás nem reis, nem damas, nem floppy sets, nem tivás rei, acho que aproveitem os spots que eu tive, se calhar até podia ter tido mais spots, que a mesa era bastante acessível, mas acho que aproveitem os spots todos, sou das poucas vezes que resolvi bluffar, uma delas bluffei imenso e correu bem, outras foram pequenos bluffs, coisas foram todas correndo bem, mantendo a minha imagem na mesa, correu bem, tenho 71 mil sem joguinho, que o meu até acabei de escrever, fui batendo algumas coisas, mas nada de especial. O ano passado foste o last man standing, campeão nacional, preparado para repetir o feito? Pá claro, eu jogo, depois por chegar o main event, comecei a pensar o ano passado e tal, como é que foi o torneio, foi giro e ganhei, é importante, pá aí nestas alturas é que uma pessoa se lembra que vive para ganhar torneios, o objetivo é só mesmo ganhar ganhar o torneio, é uma adrenalina, uma emoção que não acontece, quem não ganha o torneio não sabe, mas eu já ganhei um, já ganhei dois, por isso a cena de ganhar o torneio é sempre brutal, ficar em segundo é mesmo um vazio tremendo, também já fiquei em segundo, e por isso nós viemos para ganhar os torneios, e o objetivo aqui é ganhar, claro, se ficar em segundo, se pudésse agora, fico assim segundo, claro, eu fico contente, não é? Fico e assino já o contrato, mas o meu objetivo é ganhar o torneio, e é para isso que todos os jogadores que estão aqui sentados, ou espero eu que todos, ou pelo menos bastantes estão aqui, para tentar ganhar o torneio, não é esse o objetivo, alguns estão a jogar só para o dinheiro, isso, mas pronto, é isso, e estou a lutar para isso, para tentar ganhar outra vez e fazer um back-to-back. Muito bem, hoje já falamos com alguns jogadores que disseram que, pronto, não podem participar no europeu no Póquer Tour da Póquer Stars, mas aqui encontram uma estrutura semelhante e que lhes permite jogar bastante Póquer, é das da mesma opinião? Sou, a estrutura é excelente, como é evidente, o torneio também já é de 1.100 euros, eu sei que já tem alguma importância, porque o meu prémio já são mais de 60.000 euros, ou seja, já é um valor significativo, e claro, isto tudo está brutal e a Bagnania vai ser melhor, e as pessoas, se calhar, antes de começarem o jogo ao torneio, deviam ter estudado também a estrutura, a estrutura tem algumas coisas interessantes para os jogadores fazerem pequenas adaptações, se calhar pensarem que a estrutura não é igual a um EPT, por exemplo, tem algumas diferenças, não vale a pena estar a dizer quais é que são, as pessoas têm que ver, os jogadores têm que perceber, mas tem aqui algumas pequenas diferenças que são importantes, e os jogadores devem se adaptar a esta... pá, uma coisa que nunca aconteceu, se calhar, os jogadores devem se adaptar à estrutura, e esta estrutura tem pequenos detalhes que fazem com que seja prófita, vou ter um bom tipo de jogo do que em relação ao outro, por exemplo, os EPTs antes não são tão grandes como aqui, na realidade, basicamente, resumo-se nisso, os ANTs aqui são muito grandes em relação à small blind. Pronto, e os jogadores têm que se adaptar, hoje tem que me adaptar, joguei bastante teto no início, esperei que as blinds subissem, as ANTs entrassem, depois comecei a abrir um bocadinho mais, as coisas correram bem, e acho que a estrutura é excelente, e amanhã ainda vai ser melhor, vai ser uma hora, preparadíssimo, claro, vou descansar que estou muito cansado. Muito bem, estás dispensado para descansar, e vocês já sabem que podem seguir toda a ação no live report do pokerpt.com. Ahui! Ahui!